Emerson tá na área, toda a atenção também do Fábio, Alan Patrick partiu pro cruzamento, bola na grande área, vem a cabeçada Cabeçada do Samir colocando pra linha de fundo, a gente vai aproveitar pra... Olhou pra área, ameaçou o cruzamento, ainda Jorge, trabalha curtinho mais à frente do Alan Patrick Tira do primeiro, passa também pelo segundo, devolução ali pra Luiz Antônio na intermediária, ele arriscou e a bola passa à esquerda do gol do Fábio Não passa Cobrança de escanteio, bola aberta pra marca do pênalti, vem o testaço pra defesa de Paulo Vitor Salva o Flamengo na grande oportunidade do Cruzeiro, bateu aqui no jogo Vem pra ela, pé direito, cobrança feita aqui no Pará, sem marcação nenhuma, bateu cruzado, Paulo Vitor De novo tendo que trabalhar pra salvar o Flamengo, na desatenção da defesa E a gente vai rever o Pará Pedido, hein? E o Bandeira não marcou, né? Fiz lá, Manuel, bem posicionado Pará, matou ali, esquisito, escorregou, Pará Manuel pra frente Abertura na ponta, Alan Patrick Bom o toque de calcanhar, velocidade no Flamengo, tapinha atrás, Alan Patrick de primeira Gol! Alan Patrick pro Flamengo! No final do primeiro tempo Na jogada em que ele mesmo iniciou Dando um bom toque de calcanhar pro Kaique E o Kaique devolveu na medida pro pé direito do Alan Patrick Que chegou chutando Bola no cantinho, indefensável pra Fábio Ainda com o desvio no meio do caminho O Flamengo no final do primeiro tempo com o Alan Patrick Faz o primeiro gol do jogo Se não vai molhar o óculos, não vai conseguir olhar Pra dentro do campo Cobrança direta, Paulo Vitor deu um tapinho na bola Isso porque começou a chover mais uma vez Uma quinta-feira de cara amarrada no Rio Chove, para, chove, para Tá chovendo e a gente tá vendo de dentro do gol, olha só Os pingos caindo, assim como a bola ia pra dentro do gol do Paulo Vitor Nesse instante querendo sair das últimas colocações Bem forte o Cruzeiro, William, pé direito na bola Passou a frente do Paulo Vitor e saiu Emerson volta a sentir bastante agora A polêmica Escanteio para o Flamengo Cobrança fechada na pequena área Rebote pra Luiz Antônio Um golaço de Luiz Antônio pro Flamengo Um golaço de Luiz Antônio pro Flamengo Pé direito na bola Com o rebote que foi dado pela zaga do Cruzeiro Um chutaço de Luiz Antônio Vibração de Paulo Vitor A bola entra no ângulo Paulo André corta Luiz Antônio no ar Do jeito que a bola veio emenda de pé direito Um golaço no Maracanã O Flamengo ataca Jorge Bola pro Kaique Arrumou o pé direito no cantinho Fábio Faz uma bela defesa Coloca a bola pra escanteio O Kaique né Tá doido pra fazer o dele Belo chute colocado Bonita a defesa do Fábio O Flamengo trabalha bem a bola Você vê que com calma A bola tava aqui do lado esquerdo Chegou aí lá atrás no pé dos zagueiros